Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Desde o início, eu peço que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live neste canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19h. Então, senta o dedo no like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, é muito importante e seja muito bem-vindo. Mas eu estou com uma notícia aqui, inesperada aqui, que esse cidadão aqui já foi esculachado nos hotéis pelo diretor, o tal do Rodrigo Maia, que eu não sei quem elegeu esse cara, não sei quem elegeu o Rodrigo Maia para ficar jogando sempre contra o presidente Bolsonaro durante ele era presidente da Câmara. Depois chutaram ele de lá e mandaram ele embora. O Rodrigo Maia, ele foi eleito, ele é eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu nunca vi o Rodrigo Maia fazendo campanha em lugar nenhum. Aí o cara era eleito. Como esse cara era eleito? De que forma ele era eleito? Entendendo? Mas, era eleito, tudo bem. O César Maia, o pai dele, que também é outro, também que não leva nada. O Rodrigo Maia, ele é sujo. Agora, esses dias, o pessoal pegaram ele numa pousada lá na Bahia, esculacharam com ele. Mas vamos lá. Tem uma matéria aqui que está no Pleno News, daqui a pouco eu vou mostrar na tela para vocês aí, que diz assim, Rodrigo Maia se despede, tchau Rodrigo Maia, se despede da política. Ele falou, era o momento. Quer dizer, está fora, vai pescar, vai, já está com muito dinheiro no bolso, já deve ter metido muita grana no bolso, ali naquele Congresso Nacional. Ó, vai embora. Depois tu entende com Jesus Cristo, tá? Com as coisas que tu fez lá contra o presidente Bolsonaro. O deputado federal, olha, o deputado Beirão, ousou na tribuna pela última vez. Anunciou, que ele não vai ser, não era eleito, ele não foi reeleito, rapaz. Não foi reeleito, nunca será, não será mais reeleito. Pela última vez, anunciou a sua, o seu retorno para o setor privado, entendendo? Setor privado, eu não sei aonde, qual é a empresa que vai contratar um Zé Ruela desse. Mas vamos lá. Nesta terça-feira, de 20, durante a votação da PEC, da PEC Furateto, o deputado federal, Rodrigo Maia, não é mais deputado, ele é deputado. Rodrigo Maia, ousou a tribuna para se despedir de parlamentar e deixar a casa no dia 31 de janeiro, quando completa o fim do seu mandato. Mandato que eu não sei quem elegeu, Rodrigo Maia. Vai vendo o Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Completa o seu mandato. De seis mandatos e foi eleito por três vezes presidente da Câmara. Beleza. Agora, não vamos tirar o presidente da Câmara, que eles são eleitos ali por uma patota, por um consórcio deles ali. Mas, vamos lá. Rio de Janeiro. Quem elegeu Rodrigo Maia? Essa é a pergunta. Ele falou que foi eleito três vezes. Foi eleito não sei quantas vezes aqui. Quem elegeu Rodrigo Maia? Não vejo um eleitor de Rodrigo Maia no Rio de Janeiro. Eu não vejo um eleitor de Rodrigo Maia no Rio de Janeiro. O César Maia, o pai dele, já foi até prefeito. Parece que ele não é brasileiro, esse Rodrigo Maia. Parece que tem pessoal aí de fora, esquerda ou pata de fora, daqui da Bolívia, sei lá. Lá daí é argentino, é argentino. Tem um descendo desse lá. Mas o pai dele é o César Maia. Entendeu? O pessoal pegaram ele num hotel aí, esculacharam com ele e fez um L. Só que tem que ele fez um L de ladrão, tá entendendo? Isso é mais ou menos o que ele fez. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Gente, esse canal é o canal direito que apoia o governo Jair Messias Bolsonaro. A matéria aqui tá no Pleno News. Dê aquele like e compartilhe nosso vídeo. Lembrando que nós temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19h nesse canal. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o governo Jair Messias Bolsonaro. Fora Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não merece ter tido aquele protagonista na Câmara. A pena pra puxar o tapete, querer puxar o tapete do presidente Bolsonaro. Era amiguinho, batia nas costas. Mas o presidente Bolsonaro sempre falou que ele sempre conviveu com o pai dele. E a família lá com uma extraíra no gancho. Mas no final ela sempre terminava na panela. Se inscreva e compartilhe. É o Rodrigo Maia, foi pra panela. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Canal verde e amarelo. E jamais será vermelho. Esse canal é um canal de direita que apoia o governo Jair Messias Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E senta o dedo no like e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri